Fala galera, tá calor pra caramba e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um sorvete pra cachorro Vamos lá, ó quem tá aqui tomando sol que lindo Muito fácil, você precisa basicamente de um recipiente que possa ir pro freezer Petisco de cachorro e água Se tiver tudo isso, você deixa pronto pra gravar o vídeo, olha só E oferecer pro seu amigo canino Claro que você pode fazer versões com frutas também, né? Mas o que mais atrai é o petisco, tá aqui no fundo Vamos agora oferecer o tamanho e família Esse aqui não é o seu, o seu tá bem atrás de você, olha ali Sai porque é o do outro, né? Que feio Já parece um doce, não é, mas é como se fosse Que olha a alegria do Simbão em receber esse disco cheio de frutas e ração Boca mole E aí cara, vai dar uma refrescada? Acho que ajuda, né? O seu tá aqui Ó, tá quase conseguindo o prêmio e desistiu Já viu o que que dá? Já vai pensando no do outro e vacilando, né? Opa, agora ficou mais interessante, né? Aprovado o nosso sorvete, né Simbão? Acho que isso é um sim, né? Pessoal, enquanto ela se delicia aí Você pode ver que já é um Uma textura, uma temperatura Principalmente bem diferente do que ela tá acostumada na rotina Também é uma forma de refrescar e hidratar o animal em dias de calor Então, é uma técnica de enriquecimento ambiental utilizada em zoológicos do mundo inteiro Não só com grandes carnívoros Não que o cachorro seja um grande carnívoro, né? Mas a gente tá mais acostumado a ver isso com onças, ursos, né? Tigres Mas também podemos usar pra herbívoros, sim E pros cachorros que tem essa alimentação naturalmente onívora, né? A gente pode colocar legumes, frutas dentro Olha só, ela tá tendo que pensar pra conseguir consumir esse alimento, né? Não tá sendo dado de bandeja É uma experiência muito mais próxima da natural Onde ela teria um desafio pra obter a sua comida Não simplesmente chegar num potinho e tá tudo ali, né, Juliette? E tudo do mesmo jeito, né? A questão de como você oferece é muito importante Você gostou dessas dicas? Quer saber mais? Então se inscreve no meu canal e deixa sua curtida pra poder me acompanhar Porque em breve eu vou estar desenvolvendo aí um produto Pra você melhorar a vida do seu pet, seja ele qual for Então toca o sininho aí na inscrição pra não perder nada E nos vemos no próximo vídeo Eu sou o Tomás Giroto, bicho paulistano E obrigado por assistir até aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti